Está procurando um ótimo terreno, com dupla aptidão comercial e residencial? Localizado no Parque dos Ipês, de esquina com a estrada do aeroporto, na Avenida Cátia Saldanha, medindo 319 metros quadrados. Local sossegado e ótimo para morar e empreender. Quem compra terra não erra. Fale com o nosso gestor imobiliário no telefone 69-999-20-0101. Fale com a estrada do aeroporto, na Avenida Cátia Saldanha,